Olá, o presidente Michel Temer esteve no Centro Integrado de Comando e Controle no Rio de Janeiro, onde participou de uma reunião de trabalho para avaliar a intervenção federal na segurança pública do Estado. Logo após a reunião, o presidente falou com a imprensa. Veja como foi. Muito bem, boa noite a todos e a todas. Eu quero fazer uma breve declaração, dizendo que nós viemos aqui ao Rio de Janeiro para uma reunião de trabalho. E é uma das primeiras em que eu participo. Ajustamos que nós faremos outras tantas reuniões de trabalho aqui no Rio de Janeiro, durante a intervenção, e igualmente em Brasília. Houve relatos referentemente a este início da intervenção e tudo revela, pelo relato feito, que poderá haver uma tendência de queda dos várias espécies delituosas. Não restou uma dúvida em relação a isto. Ao longo do tempo, isto realmente ocorrerá. Um segundo ponto é que eu vi também as postulações referentes às necessidades administrativas do gabinete do interventor federal. São necessidades administrativas que serão supridas pela União Federal, de um lado, e de igual maneira pelo governo do Estado. Esclarecemos até a questão da verba ontem mencionada de 3 bilhões de reais, definindo-se que boa parte dela, ou a maior parte dela, refere-se a verbas, a um passivo, portanto, do passado. E as necessidades ficam em torno de 1 bilhão de reais, que nós já estamos destinando muito proximamente. Nesses dois, três dias, nós estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal. Portanto, entendemos que foi uma reunião muito produtiva. As pessoas estão dedicadas a esta tarefa. Vocês sabem que tudo começou como uma espécie de laboratório na Vila Kennedy, não é? Para que depois possa ampliar-se para toda a cidade, todo o Estado do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, ouvir relatos de atividades sociais que estão sendo praticadas. Porque não basta apenas combater a insegurança, ou seja, combater a criminalidade, que está sendo combatida, mas também é preciso praticar gestos de natureza social. E estes gestos vêm sendo praticados. Basta dizer, se eu formular um número, cerca de 13 mil atendimentos sociais foram feitos na Vila Kennedy, não é? Na Vila Kennedy, não é? E isto vai continuar por todo o período da intervenção. Portanto, nós resolvemos enfrentar este tema aqui no Rio de Janeiro, mediante a intervenção cooperativa que nós fizemos com o governador Pesão. Mas também vocês sabem que nós estamos enfrentando esta questão em todo o Brasil. Na medida em que criamos o Ministério da Segurança Pública e nomeamos o ministro Raul Junho para esta tarefa, que a ela se dedica com muita intensidade. Para finalizar, eu quero dizer que nós estamos atendendo a uma das principais preocupações hoje de todo o povo brasileiro. A segurança pública ocupa o primeiro lugar nas preocupações daqueles que vivem no nosso país. Por isso que nós estamos dedicando, entre tantas atenções especiais, uma atenção especialíssima para o tema da segurança pública. Muito boa noite aos senhores. Obrigado. 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 Obrigado.